Com nós e seis da tarde, já perdinho da noite, na boca da noite, seis e vinte e três agora no meu Roscoff de pobre. Marcos Couto ao vivo, seis e vinte e três agora, Marcos, boa noite. Seis e vinte e três, Jumar, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Jumar, uma grande preocupação pra quem mora em Itabaiana e quem vai lá para a festa do caminhoneiro e para a trezena dos motociclistas. Que começa agora domingo e o comandante do batalhão do município de Itabaiana, que é o Tenente Coronel Hollenberg, já está aqui conosco. Tenente Coronel, boa noite pro senhor. Como é que está o plano de segurança para essa trezena e também para a festa do caminhoneiro, que é dia doze? Boa noite. Boa noite, um abraço a Jumar. Polícia Militar, através do nosso Comandante-Geral e o apoio da Secretaria de Segurança Pública, não tem enviado os esforços para apoiar a grande festa, que é a 51ª Festa do Caminhoneiro, que engloba uma semana de grandes festividades e de um fluxo muito grande de pessoas na cidade de Itabaiana. Portanto, nós preparamos todo o planejamento, que vai contar com o apoio de tropas especializadas, como o GAT, o Getan, o GTA, além da Força Tática do Terceiro Batalhão, da nossa equipe de motopatrulhamento e de todos os oficiais e praças que compõem o Terceiro Batalhão nos 14 municípios. Nós queremos iniciar essa operação já amanhã, com ações extraordinárias. Estaremos na madrugada de sábado, domingo, onde começa a festa propriamente dita, e iremos atravessar toda semana no momento que vai culminar com as três noites, que é sexta, sábado e domingo, dia 10, 11 e 12, que é a festa na Praça Terruino Mendonça, e a procissão do dia 13. Para isso, a Polícia Militar vai empregar um efetivo muito maciço, visando a paz e tranquilidade naquela localidade. Ou seja, isso descarta essa especulação que não haveria um policiamento ostensivo nessas festas. Inclusive, chegou ao Cidade Alerta Sergipe, a nossa produção, que alguns motoqueiros, algumas pessoas tiram o silencioso das motocicletas depois da festa e fazem o maior barulho. As pessoas estão apreensivas e preocupadas. O que a polícia pode orientar e passar de tranquilidade para o público? A Polícia Militar já está com todo o seu planejamento pronto. Inclusive, quero aqui ressaltar a integração que há do 3º Batalhão e da Delegacia Regional de Itabaiana, na pessoa do delegado Marcos Garcia, doutor Eurico e toda a equipe, que nós estamos irmanados, coesos, visando a combater toda a ilicitude no município de Itabaiana. Concernando essas trezenas que eles denominam no momento em que utilizam de motocicletas para causar desordem, nós estaremos com o policiamento, o planejamento estratégico todo pronto, estaremos desencadeando para que todos aqueles que infringirem a lei serem culpabilizados na medida da sua irresponsabilidade e do seu crime cometido. Então, nós vamos verdadeiramente aumentar o policiamento ostensivo e vencer essa batalha. Para finalizarmos, Tenente Coronel Hollenberg, recebemos a informação também que está havendo um pinto e fino. Várias motos irregulares foram apreendidas. Quantas no total? Nós recuperamos em toda a área do 3º Batalhão 65 veículos roubados no mês de maio. E com esses 65 veículos roubados, 90% deles são motocicletas, justamente que é um efeito dessa trezena. Eles roubam as motocicletas para utilizarem descaracterizadamente, praticando desordem na cidade. Então, por força disso, o aumento do policiamento ostensivo, recuperamos 65 veículos roubados, 20 armas de fogo na área do 3º Batalhão. Das 20 armas, 12 armas foram apreendidas dentro da cidade de Itabaiana. 59 munições intactas e fizemos a prisão de 58 infratores da lei. Ressaltando que no mês de maio, nós conseguimos uma média de homicídios. 7 homicídios na cidade de Itabaiana. Então, víamos no 1º bimestre com aproximadamente 30, 2º bimestre mantivemos em 50%. Caminhamos para diminuir os homicídios agora, porque no mês de maio foram apenas 7. A luta continua em junho para que nós possamos juntos, irmanados pelo ideal da segurança pública, levar paz e tranquilidade ao cidadão. Muito obrigado, Tenente Coronel Roleberg. Comandante do Batalhão de Itabaiana, tranquilidade repassada para as pessoas que irão desfrutar da festa, da trezena dos motociclistas e também da festa do caminhoneiro. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.